O que é isso aí, velho? Tá vindo daí, vem pra cá, vem pra cá, tá feita aqui, mano. Tá feita aqui. Comadre, a gente tá deixando essa ofrenda pra você aqui, tá? Comadre, a gente tá deixando essa ofrenda pra você aqui, tá? Comadre, a gente tá deixando essa ofrenda pra você aqui. Comadre, a gente tá deixando essa ofrenda pra você aqui.